Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, uma amada irmã, com apreço, desejo, saúde, paz e alegria bonita de contemplar o rosto da mãe Maria, mãe da piedade, mãe de misericórdia, fecundando esse caminho bonito que juntos estamos percorrendo neste ano santo da misericórdia, chamados a aprender e a exercitar nossos corações para sermos misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Recordemos, como diz o Papa Francisco na sua reflexão, ao nos convidar para percorrer esse caminho. Misericórdia não é fraqueza, não é comprometimento da verdade, não é falta de transparência ou sinceridade. Misericórdia é Deus amoroso e paciente se revelando a nós. Por isso quero lembrar a você de modo muito especial na alegria desta partilha. Há um risco grande de nos colocarmos em certas seguranças, até doutrinais, ou de exercício de poder ou de controle, gerando subjetivismos e em nós atitudes de controle que estão na contramão da simplicidade do discípulo de Jesus. É o risco de sermos autorreferenciais, isto é, confiar só nas nossas próprias forças e nos colocar acima dos outros, por cumprir determinadas normas ou até por adotar um determinado estilo de vida, levando-nos muitas vezes inadequadamente a emitir juízo sobre os outros em colisão com a verdade e com o bem. Nós corremos esse risco. É o risco do orgulho, da soberba, é o risco de confirmar-se diminuindo os outros. É o risco de juízos inadequados sobre muitas situações, sobretudo quando elas não nos agradam ou quando não atendem aquilo que nós compreendemos, o que devemos lembrar e admitir. Nem sempre o que compreendemos e consideramos como o melhor é de verdade o melhor e o mais adequado. Vamos acolher a palavra, que essa palavra nos interpele e nos ajude a compreender um novo caminho para que nós possamos vencer o risco de certas seguranças que muitas vezes nos cristalizam no modo de viver e não nos permitem viver a generosidade do amor. Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Amado irmão, amada irmã, este breve trecho do evangelho do capítulo 3 de Marcos, versículos 20 a 21 revela o risco das falsas seguranças ou de interpretações inadequadas. Os familiares de Jesus não compreendiam o alcance de sua presença e do seu ministério. Por isso queriam dominá-lo, até o consideravam como enlouquecido. Exatamente porque ele se dedicava incondicionalmente e assim também levava os discípulos seus a se dedicarem para o serviço das pessoas, mostrando a grandeza da prioridade principal da missão de Cristo na sua misericórdia. Cada pessoa, o outro, o que precisa mais. É sempre assim. Quando se coloca o outro como prioridade, a consideração é de que quem assim o faz está enlouquecido. Pois o nosso tempo nos empurra exatamente na contramão da dedicação que nós devemos ter a cada pessoa. Sabemos não ser fácil, porque as exigências são muitas, elas se multiplicam. As necessidades não raramente são complexas, mas é preciso aprender a dedicar a vida, o que se tem, o que se faz ao outro. Sem medo de perder, sem medo de não receber. Quem assim faz, se enriquece, nada lhe falta. Santo Irineu, numa sua palavra bonita, nos traz um pensamento que quero compartilhar com você agora. Ele diz, querendo o Senhor que com simplicidade e inocência oferecêssemos nossos dons, Deus, deu-nos o preceito, se estás para fazer tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Ele lembra essa passagem bonita, significativa do Evangelho de Mateus. Exatamente para dizer, a oferta que nós somos chamados a fazer a Deus tem um nome. O nome da oferta primeira que nós temos que fazer a Deus é a reverência amorosa e respeitosa a cada pessoa, a coragem de compartilhar, de até mesmo disturbar o próprio ritmo de vida, as suas condições para priorizar os outros. Nós, portanto, somos chamados a romper essa cápsula egoística que muitas vezes nos prende, fazendo-nos viver apenas para a lista das coisas de que precisamos. É preciso oferecer a Deus o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor para oferecer a Deus, nós temos que oferecer aos irmãos. Primeiro em respeito, em acolhida, mas também em partilha, em comprometimento, em presença, na palavra que devolve a alegria e a esperança de viver. Nós somos chamados, portanto, a viver uma espiritualidade marcada pelo acolhimento e pela partilha. Este é o nosso Deus. Por isso, o ano da misericórdia nos chama a fixar o olhar nele, Cristo misericordioso. E nos deixar tocar, sensibilizando-nos para atitudes novas e diferentes para com cada pessoa. movendo-nos na direção dos que estão distantes, dos pobres, daqueles que talvez nem nos interessam e nunca vão nos dar retorno de nada daquilo que oferecemos a eles, mas que tem necessidade da nossa palavra e da nossa presença. O ano da misericórdia é, portanto, a oportunidade de nos exercitarmos nesta experiência importante e bonita, que pode dar ao mundo e à igreja a condição de ser mais missionária e ao mundo de abrir-se mais ao segredo importante da solidariedade, como remédio para nos curar de tantos males. Lançando agora o nosso olhar sobre o nosso mundo, suas dificuldades e desafios, vamos pedir a Deus a graça de corações solidários para que nós possamos ajudar o mundo a abrir-se a este amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, dando graças a Deus pela experiência bonita de nossa partilha e pelo fortalecimento de nossos corações na oração com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina a benção de Deus amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família e sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém. Feliz Padroeira Amém. Feliz Padroeira Amém. Feliz Padroeira Amém. Feliz Padroeira